A cantora sertaneja Paula Fernandes é uma cantora brasileira que teve uma rápida aceitação do público e ganhou destaque como cantora em todo o Brasil. Mas segundo informações, nos últimos anos a cantora viu sua carreira decair e precisou abaixar o cachê dos shows pela metade, supostamente por conta de seu temperamento. Por conta disso, a cantora acabou criando algumas inimizades no meio artístico. Então, no vídeo de hoje nós vamos revelar os 5 famosos que odeiam Paula Fernandes. Primeira da lista é Maria Leia. Paula Fernandes causou a maior confusão ao se apresentar no show de Andrea Borselli. A cantora, ao fazer o dueto com o tenor italiano, terminou ficando congelada no palco e deixou o cantor cantando sozinha. Paula garante que ficou muda durante um trecho da canção Viva o Perlei, porque Maria deveria ter assumido o restante da canção ao lado do italiano. Após uma enxurrada de críticas de fãs da sertaneja, a Soprano Maria Leia usou as redes sociais para desmentir a afirmação da brasileira. Em duas longas publicações no Instagram, Maria mostra o roteiro do show, provando que o momento era um dueto apenas entre Paula e Borselli. Maria ainda usou os comentários para dar mais detalhes sobre o despreparo de Paula. Não tenho nada a ver com o fato dela ter paralisado no palco. Ela não sabia a música, nem ela e nem a outra. Chegaram no ensaio lendo a letra da música no papel. Uma total falta de respeito com Andrea. Segunda da lista é Roberta Miranda. A cantora Roberta Miranda causou ao atacar Paula Fernandes. É que além de chamar a colega sertaneja de cafona, disse que anda sendo imitada por ela tanto nos figurinos quanto nas promoções que realiza nas redes sociais. Ser imitada é ótimo, mas você não pode fazer uma promoção que no outro dia vem e faz igual. É incrível, toda hora a roupa que você veste viu que não estava dando certo uma cafonice do cão. Aí vem e imita você também. Se referindo à promoção que sua equipe criou para sortear um jantar romântico para os seguidores, Paula também divulgou em seu perfil uma ação muito parecida, o que irritou a famosa. Após ser detonada, Paula Fernandes deixou de seguir Roberta Miranda no Instagram. Terceira da lista é Fátima Leão. Fátima Leão é uma cantora e compositora brasileira que atualmente é considerada uma das melhores compositoras do país. Fátima apareceu em um suposto vídeo detonando uma fala de Paula Fernandes durante uma entrevista. O problema todo foi que Paula se auto-intitulou como mãe do movimento feminino sertanejo, supostamente querendo dizer que era a primeira mulher na música sertaneja, o que causou uma revolta nas cantoras que realmente vieram primeiro. Durante o desabafo, Fátima pede para que Paula respeite a história da música sertaneja e continuou citando alguns nomes de cantoras que vieram muito antes de Paula Fernandes. Fátima também contou que foi humilhada pela equipe de Paula Fernandes, sendo proibida de entrar no mesmo camarim onde estava a cantora, mesmo o camarim estando reservado para as duas cantoras. Quarto da lista é Ronaldo Esper. O estilista conhecido por detonar diversos famosos não poupou Paula Fernandes e demonstrou não gostar nem um pouco do estilo da cantora. Paula diz que encara com naturalidade os comentários sobre seus figurinos, porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Ao comentar a fala da cantora, o estilista rebateu. Jesus Cristo nunca se vestiu desse jeito. Ele pode não ter agradado, mas esse erro ele nunca cometeu. Rebateu Ronaldo detonando as escolhas da cantora. Ainda sobre os looks da artista, o estilando foi duramente crítico e afirmou que tudo parecia um museu de horrores. Quinto da lista é Luan Santana. Apesar da cantora revelar que não guarda mágoas de Luan Santana, a amizade entre eles parece não existir mais depois que o cantor disse que a versão dela de Shalom Now era brega. Tudo começou quando Paula se viu abandonada por Luan Santana após a música gravada por ele ser ridicularizada na internet. Após o fracasso, Luan cancelou a participação do DVD da cantora, onde cantaria junto com ela a música. Magoada, a cantora postou um vídeo no seu Instagram chorando e afirmando que foi pega de surpresa com a notícia de que Luan Santana não participaria de seu DVD. Rapidamente, o cantor foi detonado por artistas e seguidores. Mas o que Paula Fernandes não esperava era ser desmentida pela assessoria do cantor Luan Santana. Segundo eles, Paula já sabia há mais ou menos um mês que Luan não participaria do seu DVD. Em recente entrevista, Luan contou que não aprovou a versão da cantora e afirmou que o refrão era ruim e brega, revelando que teria pedido para a cantora mudar essa parte da música. É pessoal, os últimos anos têm sido de grande dificuldade para Paula Fernandes. O que você acha da cantora? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho